Acho que um pai de santo que faz trabalho pra prejudicar a vida das pessoas, de uma família, pra amarrar uma mulher a um homem, e principalmente um homem desestruturado como Tiago Ramos, devia repensar o que é a religião, porque essa religião não faz maldade com ninguém, muito pelo contrário, é força espiritual, é pra que as coisas fiquem em harmonia, é pra que realmente as vibrações positivas possam elevar as pessoas espiritualmente, não é essa, então olha, eu não posso ver que eu não quero, a minha religião não é uma mentira, o que o senhor está fazendo da sua religião é uma mentira, sim, porque na verdade, sabe, a espiritualidade, o pessoal que desenvolve esse tipo de atividade religiosa, não é pro mal de ninguém, porque a lei do retorno existe, se o Tiago está fazendo tudo isso pra destruir uma família, essa energia negativa vai se voltar pra ele, querer forçar uma pessoa a amá-lo, ele pode atrair pra ele uma força de ódio, sabe, essas coisas não se brincam com isso, e isso não é a essência da religião, não é, isso é um mau uso, isso é má fé, e a gente não pode concordar com uma coisa dessas, mandou o vídeo, nós vamos colocar o vídeo, todo mundo tem direito a contar o seu lado da história, olha, mas isso não quer dizer que a gente compactue, que acredite nesse tipo de coisa, porque isso não é verdade, não é a essência da religião, esse tipo de coisa, quer dizer, alguém liga e fala, olha, eu quero destruir a família, eu quero essa mulher aos meus pés, ah, pode deixar, vamos fazer esse trabalho, isso não é trabalho, gente, isso é uma coisa horrível, e que não tem a ver com o que a verdadeira religião prega das coisas, funciona dessa maneira, é sempre pra elevação espiritual, nunca pra jogar os outros no abismo, na escuridão, não é isso de jeito nenhum, pelo menos no meu entender, mas vamos ver o vídeo e depois a gente troca uma ideia aqui, vamos lá. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos da equipe da Tarde é Sua, obrigado pelo carinho, por me receber aí no programa de vocês, eu sou o Babalorixá, pai Diego de Mariamulamba, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no meu centro religioso, já estou acostumado a atender celebridades aí do ramo, não imaginava que ia dar toda essa exposição na questão do print do Tiago Ramos, pra mim religião é algo sério, vazou da minha rede social, mas vazou pela parte do Tiago, que teve alguma amizade, assessoria dele, né, ou alguém coligado a ele, que explanou esse print a sites de fofoca, eu não imaginava que o Tiago iria utilizar dessa forma, dessa atitude, né, pra ganhar visibilidade, pra sair nos sites, pra sair, Tiago, na hora do momento, trabalhos espirituais para o Neymar, eu não vou entrar nesse quesito, porque eu trabalho muito com sigilo, o que eu fiz com o Tiago, o que eu tratei com ele, eu cumpri, estou cumprindo religiosamente, trabalhos espirituais, tá, isso eu confirmo, ele, além de eu atender ele, realizei consulta, ele pagou um valor de 500 reais na consulta, tá, e teve mais um valor bem, bem, bem pago pra eu estar realizando um trabalho espiritual e de alto patamar aí pra estar solucionando aquilo que ele me procurou, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí, desculpa qualquer coisa, não fiquem ofendidos, eu desejo à equipe aí da tarde da sua muito, muito, achei muito sucesso. Soninha, beijo, eu sou teu fã. Obrigada, pai Diego, repensa, tão novinho, né, aqui chamando de senhor, quer dizer, dá tempo pra salvação ainda, né, dá tempo pra repensar. E ele fala de uma maneira muito natural, isso me choca, né, que ele aceitou o trabalho, ele foi muito bem pago pra isso, e pai, quando a gente pergunta qual o trabalho, o trabalho é fazer mal pras pessoas, isso não é um trabalho. Então, eu acho que, sabe, tem vida, tem saúde, é jovem, dá pra corrigir o rumo desse trabalho. E depois, parece que ele ficou ofendido, que aqui disseram, na roda, nós dissemos que ele era biscoiteiro também. E, assim, isso é o de menos na história, biscoiteiro é o de menos, porque, na verdade, o questionamento vai mais a fundo. Se existe uma pessoa, como Tiago Ramos, um pobre de espírito, que encomenda a infelicidade dos outros, paga por isso. E tem aquele que diz que isso é um trabalho, chegar a esse ponto de desestabilizar e de jogar a família, uma mulher, na escuridão, na coisa mais negativa que possa existir nesse mundo, isso, pra mim, não é um trabalho, não é uma missão e não é religião. Então, pai Diego, né, é assim, eu não sou nada, mas gostaria muito, muito mesmo, que você parasse pra pensar no que você tá fazendo, não é a essência da sua religião, não é.